e fala meu santo e minha santa Deus abençoe a sua vida nós vamos orar poderosamente nesse dia de hoje por todo o seu ser e vamos clamar a presença do seu anjo da guarda mais presente e ativamente ainda na sua vida já peço a você deixa que o seu like e ao final deste vídeo compartilha fé católica meu irmão minha irmã veja o vídeo até o final porque eu quero te ajudar a ter uma vida espiritual católica em nome do pai do filho e do espírito santo amém nós clamamos nesta manhã nesta tarde nesta noite a vinda do espírito santo sobre nós o paráclito que o senhor prometeu Jesus aquele espírito que veio que deu força aos apóstolos na casa de João Marcos no cenáculo hoje nós clamamos esse espírito santo porque nós temos a plena consciência e certeza de que é o espírito santo que faz nova todas as coisas eu quero ser novo senhor diga isso comigo meu irmão minha irmã eu quero ser uma pessoa nova eu quero ser uma pessoa nova cheia inundada do teu amor da tua misericórdia da tua graça da tua compaixão senhor sim eu quero ter mais compaixão no dia a dia senhor eu quero ser uma pessoa que vive os conselhos evangélicos senhor eu quero senhor estar na sua presença ser conduzido por ti por isso envia o teu espírito santo sobre mim eu preciso da sua força porque as dificuldades os problemas da vida às vezes querem me cercar senhor não eu não estou reclamando senhor porque muitas coisas em várias áreas da minha vida sempre dão certo e eu te louvo por isso mas aquelas que não estão dando tão certo senhor elas querem me sobrecarregar querem fazer com que eu olhe somente para isso e eu não quero e sozinho eu não consigo mais sozinho é muito difícil senhor eu preciso do teu espírito é o teu espírito santo que me dá força é o teu espírito santo que é a fortaleza da minha alma para eu combater o bom combate eu quero combater o bom combate diga isso meu irmão eu quero combater o bom combate se você puder escreve isso nos comentários também eu quero combater o bom combate meu irmão minha irmã a presença do nosso anjo da guarda na nossa vida ela é misteriosa porque nós não conseguimos olhar como nós olhamos as coisas os objetos físicos mas tenha certeza de que o seu anjo da guarda é um puro espírito o que é isso irmão um puro espírito é um ser que é totalmente espiritual meu irmão minha irmã nas cartas do novo testamento é muito claro quando o apóstolo nos diz que nós devemos lutar contra seres espirituais são paulo fala isso aos efésios não é contra homem que nós lutamos mas contra seres espirituais e são esses seres espirituais que travam em nós que nos deixam para baixo então nós precisamos também de seres espirituais para nos ajudarem a combater este combate e é por isso que eu tanto falo aqui nas orações por isso que eu tanto falo nos posts do instagram por isso que eu falo todos os dias que eu e você precisamos de uma vida espiritual católica e quem pode nos ajudar com isso é o anjo da guarda que Deus te deu porque lá em êxodo Deus claramente fala você pode procurar depois desde do 23 do 20 ao 23 que diz eu colocarei um anjo à sua frente ouvi os seus passos e se você colocar tudo aquilo que ele disser em prática eu serei inimigo dos seus inimigos é uma promessa de Deus e nosso Deus não é um Deus mentiroso se ele promete ele cumpre então clamemos a presença do nosso poderoso anjo da guarda na nossa vida olha aí pro lado pra cima e é lógico que talvez você não o veja porque ele é um puro espírito porque eu digo talvez porque o anjo ele pode se revelar a você também mas normalmente não se vê e você pode olhar e conversar com ele como um amigo fiel porque meu irmão, minha irmã, ele está ao teu lado todos os dias, todos os momentos da mesma maneira que ele falou no coração, na intimidade de São José quando ele estava dormindo o seu anjo te fala todos os dias, todo momento o seu anjo está conversando e falando com você basta você dar ouvidos a ele e como eu não consigo dar ouvidos a ele é simples em primeiro lugar silenciar, em segundo lugar escutar, em terceiro lugar obedecer e colocar em prática meu irmão, meu irmão, como é que você silencia? você pode sim fazer essa oração e dizer, repita comigo anjo da guarda que Deus me deu, isso fala anjo da guarda que Deus me deu eu aceito a sua presença na minha vida fala-me as coisas do céu, conduzi-me pelo bom caminho fala-me as coisas do céu, conduzi-me pelo bom caminho rumo à eternidade mas eu quero viver ao teu lado, santo anjo da guarda hoje, no dia de hoje e de hoje em diante para toda a minha vida aqui na terra conduzi a minha história meu anjo da guarda, me ajuda nas decisões me ajuda em todas as decisões e você pode até apresentar para ele uma decisão grande que você precisa tomar depois de você falar a ele ele também pode falar a você então você silencia e ali você escuta o melhor lugar para você ouvir o anjo da guarda é na adoração ao Santíssimo Sacramento porque você direciona os seus olhares para Deus ou então contemplando a natureza não com esses absurdos de que a mãe terra não, não, não é contemplando Deus na natureza e deixando, silenciando Deus falar no seu coração através do seu anjo da guarda ele fala na voz da nossa consciência e depois o mais importante obedecer obedecer e colocar em prática os mandamentos de Deus através das palavras do anjo da guarda isso é intimidade com Deus e você consegue ter intimidade com Deus tendo uma vida espiritual católica Deus abençoe o seu dia Deus abençoe a sua história Deus abençoe você a partir de hoje se inscreve se você não é inscrito aqui embaixo nesse botão vermelho se inscreve no canal e receba todos os dias o santo do dia a oração da manhã que é essa que eu faço aqui uma mini pregação à tarde temos palavra do Papa durante a semana temos oração do Santo Terço meu irmão, minha irmã eu quero te ajudar a ter uma vida espiritual católica reze conosco também nós estamos finalizando a novena de São Pio de Petreutina e começando já a novena ao anjo da guarda vamos rezar juntos poderosamente para Deus agir em nossas vidas Deus abençoe a sua vida minha vida, nossa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo compartilhe esse vídeo compartilhe a fé católica com outras pessoas entre no nosso site aqui embaixo meuoratóriocatólico.com e receba na sua casa os ícones mais lindos e as orações mais belas os tesouros da oração católica Deus te abençoe salve Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe